E hoje eu descobri o quanto eu te quero Ursinho de dormir, vem que eu te espero assim Eu hei de conquistar teu coração durão demais Que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer Eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar E ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor E eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser Eu tenho back pra depois, pra brindar o infinito de nós dois E hoje eu descobri o quanto eu te quero Ursinho de dormir, vem que eu te espero assim Eu hei de conquistar teu coração durão demais Que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer Eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar E ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser Eu tenho back pra depois, pra brindar o infinito de nós dois De nós dois De nós dois De nós dois E eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar E ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor Eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser Eu tenho back pra depois, pra brindar o infinito de nós dois De nós dois De nós dois Eu amo 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 Jéssica, tudo bem? Que de especial, né? Quero que Deus te abençoe Te dê muita felicidade Tudo de bom hoje e sempre Que Deus dê a você longa vida para amar Que a felicidade seja sempre teu eterno guia Se precisar é só gritar, tá? E te amo muito Quero que... Quero estar com você vários aniversários Que seja o primeiro entre vários Te amo muito Beijos Everybody needs inspiration Everybody needs a soul Beautiful melody When the night's on low Come on� Obrigado.